Desde pequena eu tinha o sonho de conhecer o mundo, de mudar minha vida, escrever minha história. No começo nada era fácil, mas Deus sempre colocou pessoas boas no meu caminho pra me guiar. Menina, mulher, aos poucos tudo está acontecendo. Hoje tenho milhões de pessoas que me acompanham e me dão mais força ainda pra conquistar aquele sonho lá do começo. Eu mudei e mudo todos os dias, evoluo e busco novos desafios. Eu aprendi a voar mesmo sem tirar os pés do chão e a Lara de hoje vai conquistar tudo que a Larissa sempre sonhou. Sejam bem-vindos ao meu mundo. Licença, gente. E aí, menino, como é que tá a vida? A família tá bem? Tá com saúde? Graças a Deus, tô bem também. Tá tomando os remédios certinhos? Tá todo mundo bem aí nesse vírus? Todo mundo se protegendo? Me conta. Então, o que eu tô fazendo aqui, né? Aqui nesse site, nessa plataforma, nesse lugar aqui, que é o YouTube. Nunca gravei, assim, eu gravava pra outros canais, né? Gravava pros meus amigos, pro... Enfim. Mas nunca gravei no meu canal, eu, Lara Silva, meu canal, eu, o YouTube. Ainda tô me acostumando com essa ideia. Confesso aí que vai demorar um tempo. Talvez eu não leve tanto jeito, tanto negócio do molejo, negócio daquela, né? Mas a gente vai tentando, a gente vai caminhando pra quê? Pra chegar lá. Lá onde? Não sei. Mas é nesse lugar mesmo que você pensou. Vamos começar o vídeo, então? Já se inscreve no canal, deixa o like, deixa aqui ideias de vídeo. Que, inclusive, esse vídeo de hoje, eu vou contar várias coisas sobre mim. Que talvez ninguém queira saber, mas talvez queiram também. Eu vou contar de qualquer forma. Vai ser o quê mesmo? 30 fatos sobre mim. 30 fatos sobre minha pessoa, sobre Lara Silva. Talvez tenha mais alguns aqui que eu queira adicionar. Deixar no silencioso é bom, né, linda? Que daí não tem como escutar, né? Deixou o comentário, deixou o like? Vamos assistir o vídeo, então. Se não deixou, não vai assistir. Não vai. Vai sair do vídeo. Não vai assistir o vídeo. Tá, então vamos lá. Vamos começar do básico, assim, né? Pelo meu nome, que tem muita gente que acha que é Lara. Mas não, meu nome é Larissa Albuquerque da Silva. 2. Eu tenho 19 anos de idade. 3. A minha família me chamava de Lala. Até hoje. A minha avó me chama de Lala. O apelido que ela me deu é Lala. Acho muito feio. Nunca gostei. Mas é sobre isso. Prefiro que me chamem de Lara. Por isso que, né, todo mundo acha que meu nome é Lara. 4. Eu já cortei o meu queixo aqui embaixo. Não sei se tem... É que eu uso 300 toneladas de base, né? Pra poder cobrir. Não deve aparecer, mas tem uma cicatriz aqui que acho que não vai aparecer. E eu cortei o meu queixo. É. Eu cortei o meu queixo. Eu rasguei aqui. Eu fui, sei lá, brincar dentro de uma bacia. Que eu tinha mania de dedo. Ficado dentro de bacia quando eu era criança. Aí eu fui tomar um banho e a bacia tava quebrada. Aí raspou aqui, ó, no queixo da boneca. Foi uma harmonização já assim. Com os meus 7, 6 anos de idade, eu já tava lá fazendo cirurgia. 5. Eu já bebi um vidro inteiro de remédio. Sabe aqueles remédios que é um líquidozinho rosa? Que é muito gostoso. Parece Danone. Tinha, sei lá, uns 6, 7, menos de 10. E aí eu achava que era Danone. Achava que era de bebê, assim, normal. Fui lá, virei o vidro como se não houvesse amanhã. Quase morri. Fui pro hospital. Fiquei com uns negócios enfiados no nariz, assim. Fui, quase sei, não consegui acordar, enfim. Mas tô aqui viva, graças a Deus, pra felicidade de alguns e infelicidade de muitos. Número 6. Eu já torci meus dois pés. Ó, esses pezinhos aqui são guerreiros, tá, gente? Pra dançar dói um pouco. Confesso, quando a gente vai fazer aquele movimento que é embaixo, dá ali uma dor. Às vezes parece que vai quebrar, mas graças a Deus não quebrou. Só torci. Até hoje dói. 7. Eu já tive quatro cores de cabelo. Eu já fiz californiana, que é aquele babado que faz só na ponta do cabelo, que você não se decide se quer ser loira ou morena. Aí você deixa a metade do cabelo preto e a outra metade loira. Aí você faz um mix aí, daí você é uma pessoa indecisa. Eu já fiz luzes, que é, né, no cabelo inteiro, que é umas mecha loura, outras preta. Aquele negócio bonito que vocês sabem. Fiquei linda, menina. Queria ter foto, mas eu acho que eu não tenho. Vou procurar. Se eu achar, eu coloco aqui em algum lugar do vídeo. Eu fiz mecha roxa aqui no meu cabelo e aí o cabelo, ele era ruivo. O que que aconteceu? Eu tinha os meus de 13 anos, 14, não, 12, 13, não lembro. Eu tinha alguma idade. E aí o meu cabelo era ruivo dessa cor. Antes de ter essa cor, eu já tive ela nos meus antepassados, porque eu prevejo o futuro, entendeu? Eu já sei o que que eu vou fazer da minha vida. Aí eu era criancinha e eu já achei meu cabelo assim, ruivo, pintado. O que que eu pensei? A cor não era tão, assim, né, bonita igual é hoje, porque eu passo por profissionais, eu passo por profissionais cuidando do meu cabelo, eu faço todo um tratamento. No tempo não era assim como vocês estão vendo, era um pouco mais esquisito. E aí eu pensei, tá feio? Tá. Vamos deixar mais bonito? Não, vamos deixar mais feio. Fui lá, peguei uma mecha e pintei de roxo. Uma mecha assim, dessa grossura. E ficou uma mecha roxa assim com o resto do cabelo ruivo. Ficou lindo, né? Vocês imaginam aí a cena. Eu vou fazer uma montagem pra vocês tentarem imaginar como que ficou, porque eu não tenho foto, graças a Deus. Aí vamos lá. Oito, com os meus sete, oito, até os meus dez anos de idade, eu tinha um osso aqui, que ele era muito esquisito, ele era, tipo, bem alto, sabe? Sabe esse ossinho aqui normal que todo mundo tem? Acho que é um osso, né? Uma cartilagem, não sei. Era, tipo, vinha bem aqui assim, ó. Era dessa mão, inclusive. Vinha, tipo, muito alto e a gente não sabia, fazia ideia do que que era. Aí minha mãe me levava no médico, o médico falava, não, talvez um dia volte ao normal, mas se não voltar, vai precisar fazer uma cirurgia pra tirar, né? Porque daí não faz sentido, era um negócio assim. Mas enfim, não precisei e agora saiu. Nove, eu tenho astigmatismo, hipermetropia e ceratocone. É, ceratocone nos meus olhos. Assim, Deus precisava me dar um pouquinho de vista, né, pra eu poder enxergar? Não. Ele pensou, pra que que ela vai precisar enxergar bem? Claro que não, vamos jogar uns cinco, seis graus aí. Não é possível, gente, a minha vista é muito ruim. Eu tô olhando aqui pra câmera, ó, mas tô vendo uns negócios bem embaçados, assim. Tô vendo, não enxergo a marca do babado, não enxergo nada. Inclusive, meu óculos vai chegar por esses dias e aí eu vou voltar a enxergar vocês e vai ser tudo. Dez. Eu precisaria usar óculos desde os meus três anos de idade. Eu preciso, né? Só que daí eu comecei a usar com dez barra onze anos de idade. Eu tinha uns dez anos quando eu comecei a usar, só que eu precisaria usar desde os meus três anos de idade. Então, por isso que o meu grau foi, tipo, ficando cada vez pior, porque eu tinha problema de vista, mas eu não sabia, tipo, minha mãe não, sei lá, por falta de oportunidade, por causa de falta de tempo, ela não conseguia me levar num oculisto, num negócio pra ele ver minha visão e ver que era ruim. Aí a gente vai pra um outro fato, ai, meu pai, que um junta o outro, é uma coisa louca, é uma doideira. É, eu tenho 1,73 de altura, isso é mais um fato. E aí, outro fato é que na escola eu sempre tinha que sentar na última cadeira, porque eu sempre era a mais alta de todo mundo. E aí, se eu ficasse na frente, eu cobria atrás, nem conseguia enxergar a lousa. E aí, a bonita ficava lá no fundão. Só que a bonita tem, né, miopia, metropia, estigmatismo, nananana, nananana. Enxergava alguma coisa? Não enxergava. Tinha óculos? Não tinha. Tinha dinheiro pra comprar um óculos? Não tinha. E aí, eu fazia o quê? Eu implorava a professora pra eu ficar na frente, pra eu poder enxergar, e eu ainda não enxergava. Gente, juro pra vocês, eu ficava, tipo assim, na primeira cadeira e continuava embaçada. Minha vida, vocês têm noção? Eu ficava embaçada ainda na primeira cadeira da fila. 13. Eu já fui no oftalmologista e ele falou que se eu continuasse sem usar óculos, eu ia perder parte da minha visão do olho esquerdo, com os meus 25, 26 anos de idade. Ou seja, né, se eu continuar que nem eu tô, vai ser uma beleza. Tá tudo bem, graças a Deus. 15. Já pulei aqui, porque eu contei umas extras. A gente tá no 15. Ah, não, a gente tá no 16. Nem sei onde que eu tô, gente. Eu só tô. Não faço ideia de onde que eu tô. A gente tá no 16, acho que é isso. Eu amo comer, né? Novidade pra ninguém. Aí, 17. Minha comida preferida é pizza e hambúrguer. Se acabasse a comida do mundo inteiro, se eu pudesse escolher uma comida só, eu comeria o resto da minha vida pizza ou hambúrguer, assim. Não precisava de mais nada. Nem de água. Claro que eu não preciso de água, né, gente? Pra quê? Se eu tenho pizza e hambúrguer. E um potinho de Nutella. E um potinho de Nutella. Vivo tranquilo. Se quiser me patrocinar também, ó, Nutella, a gente tá aqui. Ó, a gente faz a divulgação, tá bom? A gente faz a propaganda, tá? Porque eu super compro os produtos de vocês. Eu adoro Nutella. Tipo, é bem, sabe, muito bom, degustante. Manda pra mim, Nutella. 18. Eu não gosto de açaí. Eu amo comer, mas tem uma renca, tem uma lista de coisas que eu não como. Nem se Deus me der assim. Se Deus descer na terra e falar, filha, como? Eu falo, Deus, não, desculpa, eu não vou comer. Açaí é uma dessas coisas. Eu não consigo. Eu já provei umas cinco vezes, tipo assim. Provei aqui, provei ali dos meus amigos, mas eu não consigo. Tipo, ai, quero comer açaí. Não consigo. Eu não tenho essa vontade, igual todo mundo. 19. Eu também não gosto de sushi. Mais um pra lista. Eu já tentei. Eu como, tipo, frito, sabe? Mas pra mim não é sushi. Sushi só é quando é aquele cru, aquele bem bonito. Acho lindo, gente, que como é chique. Quem come sushi é chique, é classudo. Mas eu não gosto. Não dá. Eu já provei, dá vontade de botar pra fora. 21. É um fato que agora não é mais fato, que eu desfiz esse fato. Eu não gostava de fígado. Muita gente não gosta, né? Mas eu tenho certeza que se você provar hoje em dia, você vai gostar. Porque eu acho que isso era birra de criança. Toda criancinha não gosta de fígado. Talvez eu esteja sendo precipitada e julgando as crianças. Mas quando eu era criança eu não gostava, hoje eu não gosto mais. Até que eu como assim o fígado no almoço, se der. Antes eu não gostava. 22. Eu sou filha caçula. 23. Eu tenho dois irmãos. Sou a mais nova, eles são os mais velhos. É que daí se eu sou a caçula, automaticamente eles são os mais velhos. Não faz muito sentido, mas tá tudo bem. 24. Eu tenho uma sobrinha que vocês já devem conhecer. Deve achar que é minha filha, porque todo mundo acha que aquela menina é minha filha, mas ela é minha sobrinha, gente. Ela é filha da minha irmã, a Valentina. Aquela belezinha. Vou trazer aqui ela no canal, inclusive. Ela vai arrasar por aqui. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga a Valentina aqui, neste canal, comenta bastante aqui. Fala que era a Valentina, traga a Valentina, não, 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 não. Que aí eu vou trazer ela, né? Aí faz sentido. Vocês pedem, eu faço. 25. Eu era uma criança quieta, tipo, eu não era bagunceira. Minha mãe sempre fala que eu era bem na minha, assim, até demais. Eu era muito tímida, sempre fui muito tímida, né? Hoje eu sou um pouco mais solta, um pouco mais esquisita da cabeça. Mas eu, tipo, de mim, assim, eu, Larissa, o quer que eu danci, eu sou uma pessoa mais na minha. Eu prefiro, sabe? E é sobre. 27. Não sei mais que número tá, gente. O editor que lute aí pra colocar. Não é mais obrigação minha. Me estressei. Essa aqui é um pouco mais triste. O editor coloca uma música, assim, triste, uma trilha sonora pra galera chorar. Pra dar aquela impressão de tristeza, né? Mas é real, é triste. É porque eu brinco, mas é porque eu sou brincalhona. Mas é um fato, ó. O meu pai morreu quando eu tinha 12 anos de idade. E aí foi uma coisa bem triste. Porque ele morreu, tipo, um mês antes do meu aniversário. Meu aniversário é em setembro, ele morreu em agosto. E um mês antes também do dia dos pais, né? Em agosto. Eu odeio agosto, gente. Nada contra, mas odeio. Faz 7 anos. Eu tinha 12 anos quando ele faleceu. Eu comecei a dançar com 14 anos. E eu postei meu primeiro vídeo dançando com 15. Tipo assim, eu comecei a ver e tal. O povo dançando falava... Ai, que legal esse movimento com a bunda. Ai, que tudo. Essa tremida. Quero fazer. Aí eu ficava lá no espelho treinando. E aí eu meio que, né? Aprendi, assim, na marra. Só que eu não tinha coragem pra postar. Isso com 14 anos. Aí eu ficava dançando. Gravava pencas vídeos, mas não postava. Aí eu tive coragem de postar meu primeiro vídeo com 15 anos. Pouquinho tempo que eu fiz 15 anos assim, eu fui lá e postei. Aí eu falei... Ah, dane-se. Vejam minha bunda balançando aí. Quem quiser gostar, que goste. E hoje, né? Várias pessoas gostam, graças a Deus. Foi isso que me trouxe até aqui onde eu estou agora. A minha bunda. 28. Eu já fiz show dançando. Sabe show? Tipo, tem show de cantar, né? Eu fiz, tipo, só dançando. Né, 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 com a bunda e tal assim. E era legal. Meu primeiro cachê, inclusive... Vamos pro próximo fato. Meu primeiro cachê nesses shows dançando foi 45 reais. Eu sempre arredondo pros 50, mas foi exatamente 45 reais. Era, tipo, o preço do meu Uber pra voltar pra casa e, sei lá, no outro dia comprar a tinta do meu cabelo pra retocar. E teve uma vez, um outro fato também, uma vez eu fui pra esse show, não teve cachê, me enrolaram, me sacanearam. E eu voltei com o dinheiro do Uber, menina. 20 reais de cachê. Acredita que fizeram isso comigo, com a minha pessoa. Balancei minha bunda lá, ó, 30 minutos. Imagina, 30 minutos lá. Dançando, 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 suando, a perna tremendo, bamba, 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 pra ganhar 20 reais. Mas é sobre isso. Aí eu fui lá e fiz o quê? Lancei minha primeira música em 2020, no comecinho da pandemia. E, tipo, não tinha pandemia ainda, eu acho, na real. Aí eu lancei o clipe e aí, tipo, acho que um mês depois, algumas semanas depois, começou, né, o babado da pandemia. Ela chegou e falou, vai fazer show, Lara? Não vai fazer. Lançou música, mas não vai ter show por enquanto, não. Aí eu tô nessa, já faz mais de um ano que eu lancei. Já tenho quatro músicas lançadas hoje em dia, inclusive, escutem, né. Vou deixar todo o link aqui na descrição. Dá views pra mim, dá lá o, né, o valorizamento do trabalho da menina. Que já que a gente não faz show, a gente vai lançar clipe aí adoidada. Até dá pra fazer um showzinho por aí. E tinha show marcado, acredita, irmã? Tinha penca show marcado, foi tudo cancelado. Por causa de quê? Do vírus maldito. Taca fogo no vírus. É sobre isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham descobrido alguma coisa que eu não tivesse falado ainda. Porque eu sempre conto muito minha vida lá nos stories. Se você não me segue, lá no Instagram. O Instagram é lá, o Silvio vai deixar aqui. Tem meu Twitter, tem TikTok, tem meu canal, né, que tá aqui. É só descer um pouquinho e se inscrever, se você não se inscreveu ainda. Eu vou te dar mais uma chance, tá? Eu vou esperar mais um pouquinho, ó. Enquanto eu tô aqui falando, dá pra você abaixar pra baixo. É que abaixar pra cima não tem como, Lara. É só pra baixo mesmo, linda. Vamos lá. Arrasta o dedinho assim pra baixo. Clica lá. Se inscrever. Clicou? Tem um sininho. O que que é o sininho, Lara? Toda vez que eu postar vídeo, vai te notificar. Lara, sim, vai adicionar um vídeo. Aí você clica nesse sininho pra você receber essa notificação, tá bom? Me segue nas redes sociais, se inscreve, dá like, deixa aqui comentários o que vocês querem ver nos outros vídeos. E é isso. Vamos lá. Lara, youtuber, chegou! Uh!